Vamos embora, palmas da mão, tá na chuva pra se molhar Vou andar com fé, vou obedecer, vou ficar de pé, não vou Eu vou, vou andar com fé, vou obedecer, vou ficar de pé, não vou retroceder Diga lá! Estou em óculos, o inimigo só quer me tragar, no vale da sombra da morte Passei não foi sorte, foi com Jeová, hoje eu posso dizer que você vai vencer Só basta ter fé, mas acredita em você, que só ele pode te manter de fé Vou andar, vou andar com fé, vou obedecer, vou ficar de pé, não vou retroceder Vou andar com fé, vou obedecer, vou ficar de pé, não vou retroceder Com Deus eu salto morada, ele abre caminho no meio do mar Ele é a porta de saída, em vida guarida por onde eu passar Deserto nunca foi lugar, lugar de morada você pode crer Na prova pra ser aprovado, depende de Deus e bem mais de você Vou andar com fé, vou obedecer, vou ficar de pé, não vou retroceder Vou andar com fé, vou obedecer, vou ficar de pé, não vou retroceder Vou andar com fé, vou obedecer, vou ficar de pé, não vou retroceder Canta com a gente, canta! Vou andar com... Vou ficar de pé, não vou retroceder Vou andar com fé, vou andar com fé, vou obedecer, vou ficar de pé, não vou retroceder Percussão, letras e música Palma da mão, palma da mão pra Jesus Glória a Deus Obrigado